o pãozinho de milho verde está pronto esse pãozinho de milho verde eu esqueci de falar no princípio do vídeo é um pãozinho sem açúcar aqui em casa minha mãe mas se você preferir e fica muito bom também você pode adicionar uma 5 colheres de sopa de açúcar na massa que fica muito bom olha que como ficou nosso pão olha que delícia como uma delícia ficou muito bom tá pãozinho de milho verde zero açúcar para você que possa pode comer açúcar você coloca se não quiser colocar açúcar essa açúcar normal do dia a dia você usa um açúcar mascavo eu opto muito por essa açúcar que ela é um açúcar menos agressiva então beijo da tia mata para vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau 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 t de latinha e com torresmo também o meu torresmo eu frito ele e fica durinho você pode guardar o tempo que você quiser na geladeira entendeu tampado guarda eu gosto de guardar na geladeira porque tem hora que eu cismo de ficar um pouquinho rançoso mas não fica não eu guardo na geladeira você pode fritar ele fica duro aí na medida que você for precisando você esquenta o óleo bem quente e joga o torresmo lá dentro e vai mexendo ele vai pururucar eu vou mostrar como é que esse aqui vai ficar então eu tô aqui hoje vou te ensinar como que faz um pãozinho de milho verde e aquele milho verde latinha eu tenho aqui ó 100 gramas de fermento aquele fermento biológico não é o seco é aquele outro é esse aqui ó é esse fermento aqui aqueles fermento úmido eu falo fermento úmido porque o outro fala fermento seco né esse aqui eu falo fermento úmido 100 gramas desse fermento eu vou tá levando no liquidificador duas duas latinhas de milho verde duas latinhas dessa de milho verde e uma dessa de óleo de milho óleo de milho e vou tá adicionando também uma de leite três ovos e vou estar colocando também um pouquinho esse um pacotinho desse de salson esse cachorro tava caladinha até o que eu queria mesmo foi eu começar a gravar ela começa com essa latição só Deus na causa e também um pouquinho de orégano orégano fica opcional tanto a quantidade que você quiser eu vou bater junto aqui o sal agora agora eu vou levar e vou bater no liquidificador tá aqui já está batido o milho verde com os três ovos uma latinha de leite uma de óleo de milho um pouquinho de sal para poder ajudar a chegar ao tempero orégano orégano a gosto e um salson agora eu vou estar adicionando aqui em cima do fermento ou eu vou falar com vocês pessoal que lembra também que os seus ingredientes devem ser tudo temperatura ambiente porque quando se mais calor tiver mais o fermento agradece mais depressa ela agradece tá mas nunca coloca nunca queira colocar nada gelado para fazer em cima do fermento não e nem somente bater o fermento no liquidificador você vai cansar o fermento você vai cansar o fermento e ele não vai crescer nunca bata fermento no liquidificador agora aqui nós vamos estar é 100 gramas de fermento para quilo para cada quilo ou de aveia ou de trigo vou estar adicionando vou estar adicionando trigo aqui agora até dar ponto na massa tá aqui pessoal como ficou a massa ó ela ficou não ficou grudendo na mão ela fica desse jeito tá se vocês vão colocar o trigo até dar o ponto ela fica amarelinha por causa do milho né agora eu vou estar fritando o nosso torresmo eu vou lá fritar o torresmo e lembrando que é na gordura quente tá o nosso torresmo jogado ele é jogado na gordura quente conforme falei tá gruda um no outro eu já torrei esse aqui ó olha como é que ficou é um torcinho de barriga bem sem gordura mesmo bem sem gordura bem mesmo mais em pele só pra poder dar o gosto então torresmo olha como é que fica ó muito bom tá deixa eu dar uma dica pra vocês se aí onde vocês morrem se o massa pão tá frio vocês aquece o fogo vou colocar o forno um pouquinho pra ela amornar e coloca a massa já amassada lá no forno pra poder ela crescer ajudar no crescimento então fica aí e eu vou tá colocando só esse aqui não vou colocar mais mas gente vai dando aquele joinha aquele like aí ó no meu canal pra me ajudar é vai comentando vai vai escrevendo aí o que mais vocês querem de receita pode pode colocar aí que a gente dá um jeitinho de fazer tá então aí como ficou o nosso torresmo depois de frito na gordura quente você tem que deixar a gordura esquentar pra ele poder porurucar antes e o depois olha o antes como é que é ó antes e depois tá tá dando pra ver o antes e o depois de torrado aqui pessoal torresmo frito e quebradinho eu quebrei ele assim esmiucei ele o mais que eu pude pra tá fazendo isso aqui na massa a massa já cresceu agora eu vou fazer isso aqui vou tá misturando o torresmo na massa minha massa sempre fica assim aos torresmos apontando mistura bem o torresmo na massa a massa cresceu você vai tornar a sovar ela agora aqui é sovar bem e fazer esse pãozinho no formato que você quiser eu vou estar fazendo assim esse modelo assim ó agora pessoal é só levar pra assar tá nós vamos estar assando ela já deu uma crescidinha aqui mas lá no forno ela vai acabar de crescer e ficar muito vai ficar um espetáculo de pão pãozinho de milho verde com torresmo gente é muito bom tá agora eu vou levar pro forno pra poder tá assando pessoal o meu pãozinho de milho verde está pronto esse pãozinho de milho verde eu não esqueci de falar no princípio do vídeo é um pãozinho sem açúcar aqui em casa minha mãe não pode com açúcar então eu não coloquei mas se você preferir e fica muito bom também você pode adicionar umas 5 colheres de sopa de açúcar na massa que fica muito bom olha que como ficou o nosso pão olha que delícia ficou uma delícia ficou muito bom tá pãozinho de milho verde zero açúcar pra você que pode comer açúcar você coloca se não quiser colocar açúcar essa açúcar normal do dia a dia você usa um açúcar mascavo eu opto muito por essa açúcar porque ela é um açúcar menos agressiva então um beijo da tia Marta pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 beijo Obrigado.